Se você busca um produto pra uniformizar a sua pele, pra homogenizar tom, textura, acho que você tá no caminho certo em conhecer a niacinamida. É sobre ela que a gente vai falar no canal hoje. E aí, meu povo? Minha povo, tudo bem? Gente, eu tô muito animada pra contar um pouquinho mais pra vocês sobre a niacinamida. Se você é nova, se você é novo, vale contar que eu sou esteticista e especialista na área de cosmetologia. Comentei com vocês já no ano passado, que parece que tá longe, né? Enfim, acabamos de virar o ano. Eu falei pra vocês, gente, eu tô impressionada com a niacinamida e eu acho que ela é a minha favorita. É o meu ingrediente favorito nos cosméticos até agora. E vou deixar pra vocês várias dicas no final desse vídeo de produtos que tem niacinamida. Vale contar que você pode encontrar como? Niacinamida ou nicotinamida, conhecidas como vitamina B3. Esse tipo de ingrediente é bacana você sempre olhar na composição ali bonitinha pra que ela está sendo indicada. Porque a niacinamida é muito poderosa e tem muitos efeitos. Então pode ser indicada pra vários tratamentos, que eu já vou te contar os benefícios, o que ela faz na sua pele. E aí você vai conseguir identificar ali se te atende. Tem muitas pesquisas, muito embasamento sobre manchas pra tratar com niacinamida. E ela foi comparada com a hidroquinona. Se esse nome é novo pra você, eu vou deixar a pesquisa pra vocês, como eu sempre deixo também aqui na descrição. Mas a hidroquinona é conhecida como um despigmentante, indicado normalmente pra quem tem melasma. Eu tenho melasma, tem vídeo sobre melasma aqui no canal. E aí que a hidroquinona é muito indicada pra um tratamento curto. Nós não podemos usar a hidroquinona por muito tempo. Diferente da niacinamida, que ainda é muito indicada pra outros tipos de mancha. E que provavelmente, quando você entrar em contato com o sol, você não ganhará novas manchas. Que eu, Thalita, falando de um lado pessoal agora, já tive muitos problemas com a hidroquinona. Então não sou a favor do uso dela. E eu mesma não uso mais, tá? A hidroquinona. Thalita, o que que faz esse negócio? O que que ele faz? Ele começa por o básico, que assim, toda pele precisa disso. Barreira cutânea é a função da sua pele. Ele fortalece essa barreira, mantendo a hidratação, estimulando o colágeno, elastina. Que são suas fibras de sustentação, faz a sua pele ficar firminha. E aí cuida da flacidez. Flacidez, a gente já fala de linhas de expressão. Então assim, sim, ela é muito completa nesse aspecto. Ela vai te ajudar a melhorar a barreira, automaticamente ela vai melhorar a qualidade da sua pele. Além disso, ela ainda é muito indicada pra controle de oleosidade. Com uma ação anti-inflamatória, ela faz com que você controle melhor a acne. Se você, meu amigo, meu time Poupopo vai do outro lado, tem a acne, esse pode ser um ingrediente pra você. Porque além de ele ajudar a controlar a produção do sebo, do óleo natural da sua pele, não vai parar o controle, não vai tampar, vai controlar o equilíbrio. Ter um óleo ali, mas não demais. Mas, em alguns casos, tira demais. Se tiver uma combinação. Vou contar um dos produtos que talvez possa fazer isso. Lá no final do vídeo, eu já te conto. Além disso, que aí pra mim é o motivo, assim, que eu amo esse produto. Como ele te ajuda a segurar ali um pouquinho mais a proteção, ele é um antioxidante. Todo antioxidante que você aplica antes do seu protetor solar, já contei um pouco mais sobre isso aqui no canal, vai estar no card pra vocês. Você potencializa essa proteção. Porque o que muito acontece hoje, quando a gente se expõe ao sol, é que a gente passa a ter ali a absorção dos radicais livres, você passa a ter uma intoxicação, a pele oxida, na verdade, né? E aí você vai envelhecendo, né? A gente não queria, mas é que acontece. E aí você ajuda a manter ali, não tendo isso, entendeu? Antioxidante é a vida que sua pele oxide, o nome já diz. E aí você consegue se proteger das ações que acontecem pela radiação. Antes do protetor, tá? Então, num formato hidratante, num formato sérum, que eu já vou te contar melhor. Já podia curtir esse vídeo, se você tá gostando do tema. Ele diminui a pigmentação. Ele ajuda nesse controle pra gente não ficar pigmentando demais. Por isso, ele te ajuda com o melasma. E por último, não menos importante, é o ingrediente gentil. Eu falo pra vocês que eu, Thalita, cada vez mais me identifico com esses ingredientes. E isso torna ele, assim, o oposto da hidroquinona. Ele não vai responder rápido o que aconteceria com a hidroquinona, num caso de mancha. Mas, além dele ser bom num tratamento a longo prazo, ele vai fazer com que a sua pele tenha uma homogeneicidade, homogeneização. Não sei qual dos dois tá certo. Uniformização. A sua pele provavelmente vai estar com uma textura mais bonita, com um tom mais bonito. E pode ser usado por qualquer pele. Como você melhora a sua barreira cutânea, como eu te contei no primeiro benefício. Você faz com que sua pele sensível, pele com rosácea, pele com melasma. Dá pra gente ir longe. Tem muitas coisas aqui no canal que eu já conversei com vocês. Posso deixar aqui. Você ajuda a sua pele ter essa barreira protegida. Então, essas peles podem usar a niacinamida. Assim, ela parece perfeita, maravilhosa. Mas, como tudo nessa vida tem seus prós e contras. É legal você saber que a niacinamida, em altas porcentagens, pode ser agressiva pra sua pele. Eu, Thalita, já tive uma experiência com a niacinamida um pouquinho mais alta. E minha pele deu uma sensibilizada. Então, tem que tomar um cuidado com isso. Além disso, quando ela estiver numa forma ácida, associada a um pH ácido, ela permeia profundamente. Então, ela acaba tendo uma ação até melhor. Mas, vale perceber ali se a sua pele não vai ficar mais sensível com isso. Principalmente, essas peles aí que eu acabei de falar, tá? Eczema, rosácea, melasma. Como eu sempre falo pra vocês, a rotina é o segredo. E se você tem dúvida da sua rotina, do seu tipo de pele, já tem um manual aqui no canal. Onde eu falo bem bonitinho pra vocês, passo a passo, reconhecer a pele. Agora, já sei meu tipo de pele, o que eu tenho que comprar. O básico que tem aqui no canal pra vocês. E aí, chegaram os produtos. Eu vou começar pela Salve, uma marca brasileira. Obviamente, eu queria trazer algo que fosse acessível, que chegasse até vocês. E a Salve é uma novidade pra mim também. Vai ter resenha da Salve aqui no canal logo menos. Começarei a trazer resenhas pra vocês. Não costumo trazer muito isso, né? Mas, tô usando o hidratante antioxidante da Salve. E o nome diz muito sobre o produto. Ele tem minha cinamida 5%. Eles também têm um sérum anti-acne. Tá muito bem visto no mercado. Eu conversei até com familiares. Pessoas próximas de confiança que estão amando o produto. E também tem minha cinamida. Percebe que um produto é indicado pra linhas de expressão. cuidados com essa questão do radical livre. Então, antioxidante, pra não oxidar a pele. O outro é pra acne. Por isso eu disse que vale você olhar na composição pra que é indicado aquele produto. Porque a minha cinamida cabe em vários tratamentos. O segundo produto, não menos importante, assim. Eu já amei muito esse produto. Mas é ele que eu queria contar que já sensibilizou a minha pele. Já sensibilizou a pele de várias pessoas que compartilharam comigo as suas experiências. The Ordinary tem um sérum que chama niacinamida mais zinco. Ele é muito indicado pra acne e poros gelatados. Muita produção de óleo. Se você não é uma pessoa que tem muito óleo, talvez esse produto resseque a sua pele. A gente tem o zinco ali associado. Então, como eu disse pra vocês, dependendo do ingrediente, o produto pode sensibilizar levemente a sua pele. Mas ele foi um produto bom pra mim por um tempo. Terceiro produto, não menos importante, é um protetor solar. Eu quero saber se vocês querem resenha dele aqui. Eu já usei ele muitas vezes. Eu comprei ele de novo essa última vez que eu fui pro Brasil. E ele se chama Isdim Ultra Alguma Coisa. Vai estar aqui. Porque tem o Fusion Water. E esse é o Ultra Fusion. Talvez seja Ultra Fusion. Eu sei que ele é ultra. 99 de FPS. Este produto tem niacinamida na sua composição. E ele é indicado pra quê? Manchas. Melasma. Quem tem, experimenta esse produto. Ele não é barato, tá? Eu acho ele até um protetor relativamente caro. Mas ele dura muito tempo. Ah, um parêntese aqui. Ele arde um pouquinho nos olhos, tá? Acredito que seja a composição. Isso é um defeito, na minha opinião, de um protetor. Mas eu sempre passo um pouquinho mais distante dos olhos. E depois se eu passo pó como protetor pra reaplicar. Fica super bem. E aí não escorre nada. Não cai nos olhos. Então é uma dica. Se o seu filtro solar escorre e cai nos olhos. Testa passar um pozinho que ele segura. E aí não escorre. Mais um produto que vocês encontram no Brasil. Que é o famoso CeraVe hidratante facial. Tem nas linhas corporais também. Mas essa linha facial tem niacinamida. E é um hidratante que eu amo. Eu amei ele. Assim, eu não sei explicar. Mas ele deu muito certo pra mim. Como ele tem ceramidas. Ele faz uma barreira protetora na sua pele. E é um produto muito completo. Se vocês quiserem testar. Esse é num formato hidratante. Por último, não menos importante. Tem um produto da Paula's Choice. Que é um booster. Semelhante a um serum. Com 10% de niacinamida. É a mesma porcentagem do da The Ordinary. Então eu não consigo dizer pra vocês. Se ele sensibiliza a pele por essa porcentagem. Mas eu quis trazer esse último. Apesar de ser o único que eu nunca usei. As pessoas amam esse produto na internet. Então se você quiser testar. Por acessível pra você. É uma possibilidade. Gente, não vão embora. Porque falaremos sobre os comentários do último vídeo. Respondendo o comentário do último vídeo. Check! Gente, uma novidade pra fevereiro. É que eu vou começar a responder só um comentário por vídeo. Todo vídeo que a gente vê é nas segundas-feiras. Mas é porque muitas vezes fica muito longo pra vocês, tá? Então eu prometo que eu vou continuar respondendo vocês. Mas aí o comentário que eu for trazer aqui, um por vídeo. Combinado? O último vídeo foi sobre Hoa Kutan. Os meus nove meses de experiência. Se você ainda não assistiu, vai estar aqui no card. Mas o comentário da Mariane foi muito interessante. Eu acho que muita gente pode ter essa dúvida. Oi, Thalita. Seus vídeos são incríveis e super esclarecedores. Aquele momento que eu estou flutuando. Já fico me achando, confesso. Confesso. Eu tenho uma dúvida. Como proceder no caso das espinhas internas? Estou tomando antibiótico sob orientação médica. Mas não tive nenhuma informação sobre o que aplicar ou evitar. Atualmente eu uso cleansing oil e faço compressas de água quente. Isso ajuda? Então, Mariane, como você está sendo medicada, a tendência é isso começar a melhorar. Então, por exemplo, vamos dizer que você só tomasse o antibiótico e não fizesse nada em casa. Ia melhorar? Provavelmente iria. Só que muito da sequela é uma coisa que a medicação não trabalha. Então, seja cicatriz, sejam manchinhas. Muitas vezes o que fica depois da nossa acne que não tem o mesmo resultado só pela medicação. Então, o segredo agora é você manter sua pele bem hidratada, tranquila, não muita irritação, não muitos procedimentos, para ela ir se recuperando. E aí, depois do tempo que passar o antibiótico, aí você começa a se preocupar em introduzir produtos para ajudar a controlar a oleosidade, para limpar melhor a pele. O importante é você estar sempre sendo acompanhada pelo seu médico ou a sua médica. Agora, o Cleansing Oil é ótimo para qualquer pessoa. Eu, particularmente, adoro. Eu acho que é um tipo de produto gentil e limpa muito bem. Então, você sempre pode usar ele como um limpador para remover protetor solar, para remover maquiagem. Já a compressa de água quente, ela pode ajudar a dissolver, né? Às vezes, eu acho que por você ter aquela sensação durinha dentro. Mas, não altera muito. Então, é legal saber disso, que a compressa não vai alterar muito. É o antibiótico. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E me deixem saber aqui nos comentários as dúvidas de vocês nesse vídeo. Quem sabe o seu comentário não vai para o próximo. Nosso abraço. Lógico, é ter o nosso abraço. Já virou time por pó, vai? Aqui embaixo, não pode dar o seu. Até o próximo. Tchau! Tchau!